E aí galerinha, beleza? Aqui eu moro mais uma vez e hoje veremos a mais nova paródia do Oficial de Paradias Então sem mais enrolação, vamos lá Neymar mitou, mas acabou vaiado Hoje o meu Neymar de lado Em um, dois, três Neymar, o Ney, brilhar é lei Parece que é até de outra raça Bom demais Esse gol eu vi O único gol que eu vi na verdade Esse jeito que o Neymar é, vai ser candidato ao Puskas com esse gol Foi quatro gols em uma só partida Tem que respeitar Só que em vez de comemorar Saiu sem dar sequer um sorrisinho E nem quis falar Oh, rapaz É que essa fita foi muito louca Vai, Aaron Ney Rapaz Que esse tio Asciani, que coisa doida Tudo isso porque não quis deixar Cavani bater o penal no fim para o povo agradar Pois é Mano, eu tenho a minha opinião para falar na janela Beleza Falta eu ver um gol dele Se eu vi três Ah, foi porra Foi de falta Eu queria entender essa comemoração do Neymar O Ney ficou tão brabo que a torcida ele nem foi saudar Não dá mais É uma treta em cima da outra Confesso Não dá mais Não dá pra tentar ficar de boa Vamos comprar um monte de boa Pra ver se dá pra ver O clima ruim que tá no ar Pensa só se tudo isso acabar Ai, ai Se com as treta é oito a zero Imagina só o compadre Mano Dá like aí, dá Esse golaço do Di Maria Foi lindo demais, mano Cara, beleza Vamos lá Eu vou tentar ser rápido aqui A torcida pediu pro Cavani bater Beleza O jogo já tava sete a zero Podia deixar o Cavani bater Obviamente Dá até pelo fato Do Messi até fazer isso Com o Neymar e com o Suárez Quando eles estavam jogando Os três juntos E um dos três não tinha feito gol E o Barcelona não tinha pênalti O Messi dava o pênalti Pra o Suárez ou pro Neymar Quando os dois não tinham feito gol Só que eu acho Que a torcida pegou no pé Dele demais Pelo fato Dele bater o pênalti Ao invés de deixar o Cavani bater o pênalti E também eu acho que Os próprios torcedores As pessoas que assistiram o jogo Que viram o que ele fez Estão pegando muito no pé dele Chamando ele de arrogante pra caralho De mentido pra caralho Que ele não merece isso Que ele não merece aquilo Não, velho Ele só é o batador de pênalti oficial do clube Ele tem o sonho dele também De fazer, se eu não me engano Cinco gols por partida Numa partida só Se eu não me engano O recorde dele era Eu acho que ele nunca fez cinco Ele já tinha feito quatro Ele já tinha feito quatro Pelo Barcelona, certeza Então eu acho que ele tava querendo Bater o próprio recorde pessoal dele E ele também tem todo o direito Vocês viram que ali Pelo menos visualmente Não teve briga Entre o Neymar e o Cavani Pra bater o pênalti Até porque O Cavani é o artilheiro Da porcaria da liga francesa Certeza que no próximo jogo Ele vai fazer um gol E passar o Ibrahimovic Então eu acho que toda essa forma Como o pessoal tá tratando o Neymar Depois do que aconteceu Tá pesado demais Não tô querendo defender ele Pra mim foi errado Foi Ele devia ter deixado o Cavani bater Devia Agora a forma como o pessoal tá Tratando ele Chamando ele E depois de toda essa confusão Por causa de um pênalti Eu tô achando desnecessário demais Sacou? Bom galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilha ele com seus amigos Pra dançar Muito obrigado Mas é só por ter visto Esse vídeo tá aqui Thank you E até daqui a pouco